Olá, boa noite. O economista Aode Cunha, ex-secretário da Fazenda do Estado, conseguiu em 2008 fazer com que o Rio Grande do Sul atingisse o déficit zero. Mas na época, atingir tal meta não foi uma tarefa fácil, pois exigiu medidas como, por exemplo, o parcelamento do salário do funcionalismo, tal como vem ocorrendo hoje. O Frente a Frente de hoje conversa com Aode Cunha sobre a situação econômica do país e do Estado. Também participam do programa os jornalistas Marta Esfredo, colunista de economia do jornal Zero Hora, Afonso Ritter, colunista de economia do jornal do comércio, e Ivani Schitts, jornalista da TVE. Boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui na TVE e mais uma vez voltar ao Rio Grande do Sul. Obrigada também pela tua participação. Acho que em primeiro lugar a gente tem que explicar para os nossos telespectadores o que é déficit zero. Bom, na verdade, esse tema que talvez tenha ficado mais popular daquele período de governo é um conceito relativamente simples, onde despesas, as despesas, no caso as despesas do Estado do Rio Grande do Sul na época, deveriam caber dentro das receitas. Mais do que isso, de que as despesas correntes do Estado deveriam caber nas receitas correntes do Estado. Mas é um conceito simples que poderia e pode ser aplicado, ser entendido, não só para um Estado ou um governo, mas para uma empresa ou para uma família. E, evidentemente, apesar de ele ser simples, em vários momentos é bastante difícil de tentar cumpri-lo. E que medidas foram tomadas naquela época para que o governo conseguisse equilibrar, ter esse equilíbrio fiscal? Por exemplo, houve redução do índice constitucional para a educação, para a saúde? Houve alguma outra medida bem significativa? Houve várias medidas. A gente tem uma tendência, às vezes, meio, como um todo, na sociedade, meio simplista de dar soluções fáceis para problemas complexos. O desequilíbrio estrutural do Estado, o Estado brasileiro, o desequilíbrio de vários Estados, e que vem ao longo de muitas décadas, ele não consegue ser enfrentado só com uma ou outra medida. Naquele momento, e dada aquela circunstância que nós tínhamos, aquele tamanho de déficit, naquele momento, com todas aquelas particularidades, houve um conjunto variado de ações pelo lado da despesa e pelo lado da receita. controle de aumento dos gastos de salário, é inevitável, nenhum gestor público, nenhum Estado se sente feliz em fazer isso, mas as despesas públicas com gastos de pessoal, elas ficam aí em torno da casa de 70, 80% do Estado, é o principal agregado. Então, não tem como controlar ou reverter uma situação de um Estado que esteja deficitário sem controlar o principal agregado do gasto. Então, o primeiro ponto foi esse. Durante muito tempo, esteve, pelo menos naqueles primeiros dois anos, um controle muito rígido sobre gastos de pessoal, vários outros gastos do Estado. Renegociações com os fluxos de pagamentos passados, com fornecedores. Teve uma negociação bastante complexa de reestruturação de uma parte da dívida do Estado também, que foi feita com o Banco Mundial, que não significou nenhum dinheiro novo, mas pelo menos se reestruturou uma parte da dívida que significava juros mais caros. Do lado da receita, tinham medidas de avanço num processo de modernização da gestão da receita, medidas como de substituição tributária, que foram acordos que envolveram outros Estados. Então, foi um conjunto variado de iniciativas que, naquele momento, a economia também respondia bem naquele momento. Pois é, é isso que eu queria levantar. Quer dizer, é quase impossível comparar o período daquele tempo com a de hoje, dois anos de recessão nacional e a economia gaúcha participando disso. Qual foi, digamos, se você lembra, qual foi o crescimento da época em que aconteceu esse déficit? Teve, na época a gente tinha um ano de 2007 e 2008, que foram os dois anos que eu participei, onde a gente saiu de uma estrutura deficitária, tinha 13º atrasado, a gente conseguiu pagar o 13º em dia, pagamos, aliás, até antecipado, não recorremos ao Banco Mundial. Mas esse caminho em torno do equilíbrio, ele, naquele momento, teve um cenário econômico favorável de 2007 e 2008. Quer dizer, o ICMS aumentou, o retorno da União também era normal, grande? Como qualquer retorno de aumento de imposto em período de crescimento econômico. Então, evidentemente, quando tem um cenário de crescimento econômico, isso também é mais favorável. Agora, eu acho que um ponto que é importante, isso não é aqui o caso só do Rio Grande do Sul, porque a gente está vivendo agora um momento no país. Claro, o caso do Rio Grande do Sul é mais extremo, mas vários estados, vários estados pioraram dramaticamente as suas contas nos últimos anos. E esta piora não foi uma piora só no ano, neste ano ou no ano passado, ela veio ocorrendo a partir de 2013, 12, 13, e as receitas estavam crescendo. O principal componente que explica o descontrole que houve, de uma maneira geral, no setor público brasileiro e principalmente nos estados, foi um crescimento muito acentuado da despesa corrente. A receita corrente continuou crescendo muito, mas a despesa corrente saiu do controle. Em que área? Principalmente gasto de pessoal. Principalmente gasto de pessoal. Mais gente ou o salário foi... As duas coisas. As duas coisas. O que aconteceu principalmente foi que no âmbito do governo federal, nós temos, nós criamos no Brasil um mecanismo da lei de responsabilidade fiscal, lá atrás, nas renegociações das dívidas do Estado. Vamos lembrar que no Brasil, a gente às vezes olha para momentos recentes sem ver que há certas similaridades com o que já ocorreu em décadas passadas. O Brasil já teve um descontrole fiscal muito grande ao longo da década de 80, início da década de 90. Descontrole fiscal que redundou por incapacidade de o país, naquele momento, conseguir controlar a gestão da situação fiscal, fazer com que despesas receitas fossem para receitas correntes, uma série de desdobramentos que geraram aumentos de inflação. O jeito que o Estado brasileiro conviveu com o descontrole fiscal ao longo da década de 80 e 90 era deixar a inflação rolar sem maior controle. Isto resolvia a vida de Estados do governo federal. Se eu tenho um desequilíbrio muito grande, uma inflação de 50% ao mês, não reajusto o salário naquele mês, eu tenho 50% do meu gasto pessoal resolvido. Bom, o país foi amadurecendo, é uma situação difícil, tentou várias vezes, conseguiu controlar a inflação e esta mágica da inflação desapareceu a partir de 94, 95. Continuou o desequilíbrio de excesso de gastos e dívidas acumuladas e os chamados esqueletos dos Estados, que lá depois da crise da Ásia, com o agravamento do cenário internacional, o país teve que tentar fazer uma reordenação mais rápida das contas públicas, criou uma série de mecanismos, entre elas a lei de responsabilidade fiscal, que seria uma lei criada para limitar esse controle desenfreado em determinados momentos. Então botava marras como limites de gasto de pessoal, não só para a União, mas para os Estados também, limites de endividamento. Porque esse excesso de gasto, no passado, era coberto com um aumento de dívida, vários Estados, como foi o caso aqui do Rio Grande do Sul. Essa lei funcionou, mas ela funcionou relativamente, porque ao longo do tempo, vários mecanismos, seja nos Estados, foram criados e começam a se burlar essa lei. É um limite, mas alguns gastos começam a ficar de fora, determinados pagamentos ficam de fora. Mas mesmo assim, principalmente no período de um boom de crescimento maior do cenário internacional, de 2003 a 2010, um cenário favorável, a economia crescendo, a economia cresceu muito, em alguns períodos desse boom de crescimento econômico global, principalmente entre 2003 e 2010. A receita cresceu e as despesas, de novo, começaram a subir mais. Nesse período recente, desses últimos anos, os próprios limites de endividamento dos Estados foram liberados. Eles começaram a se enquadrar dentro do espaço da LRF, a União liberou e vários Estados tomaram dívidas novas. Mas eles tomaram dívidas, principalmente, não para aumentar o espaço de investimentos públicos nos Estados, mas principalmente para permitir que o gasto corrente subesse, que principalmente aumentos salariais fossem concedidos, mais do que a capacidade dos Estados. Então, o que nós estamos vendo hoje, não só no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul de uma maneira talvez mais grave, mas de uma maneira geral no setor público brasileiro, é que o Estado cresceu de uma maneira tal, numa velocidade tal, que ele não comporta mais com a estrutura, com a capacidade de financiamento, com os mecanismos que nós temos, com a nossa capacidade tributária de financiamento. E é isso que está em discussão hoje em várias frentes, não só do ponto de vista de estrutura fiscal, como da estrutura da previdência. E esse tipo de discussão difícil é que nós vamos ter que fazer agora. Exatamente. Pode ir para a Mata. Ainda, ontem, por exemplo, começou uma discussão no Estado querendo fazer uma espécie de auditoria sobre a dívida, enfim. Ainda há quem olhe para essa situação do Rio Grande do Sul e não a compreenda na sua inteireza, digamos assim. A gente tem uma certa dificuldade de entender como e porquê e se é de fato que o Estado está tão quebrado quanto ele parece em alguns momentos. O que você pode dizer para essa gente que ainda não acredita que a gente precisa pensar de forma diferente o Estado, as suas contas e o seu financiamento? Eu acho que o que nós precisamos, eu tenho dito isso com alguma frequência ultimamente, e isso não é uma crítica, eu estou me incluindo aqui dentro da sociedade, evidentemente. A gente ainda às vezes tem uma sociedade com um certo comportamento infantil em relação ao papel do Estado, o que nós esperamos ou como nós devemos cobrá-lo. Nós reclamamos dos políticos, nós reclamamos dos governos, mas ao mesmo tempo nós queremos que o Estado nos dê quase tudo e achamos que tem que ser uma obrigação e não fazemos essa cobrança no momento adequado ou de uma maneira mais persistente, como deve ser em democracias mais amadurecidas e talvez seja pelo fato de nós sermos ainda relativamente uma democracia jovem, talvez isso. Isso é uma maneira geral, eu não estou falando que não é uma discussão sobre serviço público, serviço privado, da sociedade como um todo. Eu digo isso frequentemente para entidades empresariais, não adianta as entidades se rebelarem contra o aumento de impostos na véspera de votações de aumento do CMS e não terem a mesma atitude em momentos onde há pressão para o aumento de gasto público que vai gerar o déficit e vai gerar o aumento de impostos depois. Muitas vezes feitas por ele, inclusive, pedindo incentivos, benécias do Estado. Exatamente. Então, aqui eu acho que esse é o ponto que nós precisamos hoje fazer e amadurecer é entender o seguinte, eu tenho insistido nesse ponto, isso não deve, o amadurecimento da sociedade é conseguir colocar alguns pontos mínimos de concordância que escapem da discussão ideológica, da discussão partidária. Eu acho que o tema da responsabilidade fiscal, do equilíbrio orçamentário tem que ser um tema que escape dessa discussão. Independente do tamanho do Estado que nós imaginemos, eu acho que aqui o Estado brasileiro é grande, ele tem que ser reduzido, tem que ser mais eficiente, tem outros que vão achar que ele tem que ser maior, que ele tem que ter um papel mais ativo, mas não importa, seja qual for, ele precisa caber nele mesmo. O que nós não podemos ter é um Estado cronicamente deficitário, cronicamente que gaste mais. Por quê? Porque nós fomos fazendo isso, este modelo de crescimento, eu acho que ele se esgotou. Nós financiamos esse modelo e veja, nós estamos falando nos últimos 20, 25, 30 anos, diferentes partidos passaram pelo governo. Nós tivemos o PSDB, tivemos o PT, agora no nome do governo federal, mas cronicamente o gasto corrente vai subindo a uma velocidade muito maior que o crescimento da receita corrente. Depois do governo Collor para cá, nós tivemos uma carga tributária que saiu de 17, 18% do PIB para quase 40% do PIB. Nós levamos 20% de carga tributária do PIB para um país que tem em torno de 12 mil dólares de renda per capita, é um país de renda média. É absolutamente incompatível. Nós vamos para onde? Nós vamos para 50% para financiar o Estado? Então, o que nós temos que parar e ver o seguinte, o que realmente a sociedade quer e precisa de uma maneira mais urgente e prioritária do Estado? É uma boa qualidade de educação, é saúde, quanto é que custa isso? E aí, nesse caso, quais seriam os mecanismos para conseguir convencer a sociedade da necessidade premente de realmente mudar esse cenário? Achei que ia ser até uma questão cultural do gaúcho, talvez. Mas não é só do gaúcho. Eu posso adicionar, então, quando ela pergunta quais são as medidas, né, para fazer esse convencimento da sociedade. Se na época lá em que tu foste secretário da Fazenda, as medidas que tu tomaste deram tão certo, como que a sociedade gaúcha, então, não absorveu essa positividade em relação a fazer a gestão da nossa economia? O que aconteceu? Vou tentar, eu ainda não respondi. Eu vou responder as duas perguntas. Faltou, acho que finalizar, ser mais objetivo na pergunta que a Marta me fez. Dizendo assim, como é que as pessoas não acreditam ainda, né? Eu acho que faz parte, às vezes, um pouco desse nosso comportamento infantil. A gente reluta em aceitar que nós somos parte dessa história desse Estado, que a gente cobra serviços do setor público, mas é um Estado onde a gente não consegue fazer com que, ou os políticos que nós elegemos, ou a forma como nós nos envolvemos nas diferentes formas de relacionamento com a sociedade, seja o sindicato, seja as representações empresariais, conseguem, aqui a gente no Rio Grande do Sul também tem historicamente, em décadas, essa ideia de que também o que está dando certo aqui é a nossa responsabilidade, mas o que está dando errado é a culpa do governo federal, é do mundo, é de algum agente externo, a gente não assume as nossas responsabilidades, algumas vezes, pelo menos. Então, eu acho que tem esse fato. Eu me lembro, dentro da Secretaria da Fazenda, com colegas meus, muitas vezes as próprias pessoas achavam que não, mas deve ter algum dinheiro, né? Secretário da Fazenda tem algum, tem alguma conta lá que está guardada. Uma coisa eu posso dizer, nenhum governante, nenhum político quer atrasar folha do salário, do funcionalismo público, porque sabe que isso é mortal. É tiro no pé. É um tiro no pé. O senhor atrasou também. Nós atrasamos durante alguns meses, no início, depois conseguimos colocar em dia, mas evidentemente era a última coisa na época do governador. E não gerou tantas críticas quanto agora? Eu acho que eram tempos diferentes, eram tempos diferentes, tinham. Foi um período mais curto também, né? Foi um período mais curto. Talvez a gente tenha anunciado previamente. Tinha uma... A própria campanha, um pouco na época, o plano foi baseado nesse conceito, né? De que a gente tinha uma dificuldade... Enfim, que o ponto focal era tentar fazer um ajuste fiscal. Eu não quero comparar, porque eu acho que são momentos diferentes. Mas, aqui, eu acho que voltando... Eu dizia na época, e eu continuo insistindo nisso, eu tinha plena consciência, várias vezes eu repetia dizendo o seguinte, olha, nós atingimos, estamos atingindo e atingimos o déficit zero, botamos contas em dia com duras penas, com muita dificuldade, com medidas muito duras de controle de gasto, tanto na área da receita. Mas eu tinha absolutamente noção, eu repetia, que aquilo tinha que ser mantido durante muito tempo, né? É como a história da inflação. Não é porque se ganhou uma vez a batalha da inflação que ela está ganhando para sempre na sociedade. Ajuste de contas públicas, como um ajuste em uma família ou as contas de uma pessoa, elas têm que ser mantidas. E a pressão sobre o gasto público, que existe natural com todas as demandas que nós temos na sociedade, pela área de saúde, educação, segurança, com os déficits que nós temos acumulados nessas áreas, são muito grandes. Então, é preciso ter regramentos que sejam regramentos institucionais, que sejam regramentos que incorporem a ideia para a sociedade, que ela passe a ver valor nisso. Por isso que naquela época eu insistia com a ideia que nós precisamos ter uma lei de responsabilidade fiscal estadual, que na época nós não conseguimos encaminhar, agora o governo encaminhou. Mas, de novo, aqui eu acho que talvez se tenha um lado bom da crise, quando se tem uma crise, é a sociedade amadurecer e enfrentar esse tipo de discussão. Eu só acho que esses avanços, ou nós temos um Estado mais equilibrado, com foco onde eu acho que ele deva ter e consiga prestar bons serviços, que isso seja financiável, vai ocorrer quando nós tivermos mecanismos institucionais que a sociedade enxergue mais valor nisso. Eu acho que, neste momento, nós vamos ter que forçadamente fazer essa discussão. A sociedade brasileira, isso não é um... O case do Rio Grande do Sul é mais grave, mas o case do Rio Grande do Sul virou o case nacional. Eu sempre também insistia nisso. Eu disse, olha, é bom o Brasil, e falo isso seguidamente em São Paulo, é bom o Brasil prestar atenção no que está acontecendo no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul é uma amostra, uma prévia do que acontecerá no Brasil. Porque o Rio Grande do Sul, não é porque os gestores públicos aqui são piores do que no Brasil. Nós temos características diferentes, mas a principal é que o Rio Grande do Sul é relativamente mais velho em termos demográficos que o resto do Brasil. Então, o modelo atual de financiamento do setor público, do funcionalismo, da previdência pública, ele colapsou antes no Rio Grande do Sul, porque nós somos relativamente mais velhos. Mas o Brasil está na mesma trajetória. Então, o modelo que nós tínhamos de financiamento do Estado, da própria previdência, ele terá que ser radicalmente diferente ou não. Pode ser que a sociedade diga, não, eu não quero, eu quero manter exatamente como está, me prometeram uma série de coisas, eu quero que seja assim, eu não quero discutir reformas. Eu acho que se nós não fizermos isso agora, nós não vamos ter mais essa opção, nós não vamos ter mais a opção de fazer ajustes fiscais transitórios. Mas, secretário, aí entra um elemento que talvez o senhor não queira entrar muito, porque, digamos, foge um pouco da sua área de atuação, embora qualquer ação hoje seja política. O senhor não acha que a representação da sociedade brasileira nos legislativos piorou muito nos últimos anos? A impressão que eu tenho pessoalmente é isso, porque o senhor fala muito bem, quer dizer, tem que estabelecer travas, senão institucionais. E foi uma grande trava, foi a lei de responsabilidade fiscal em nível nacional e agora foi feita aqui em nível local. Mas, agora, para se conseguir fazer uma coisa dessas? Eu acho que sim. Eu sempre tenho muito cuidado quando, e me preocupa muito, quando a gente olha no debate público, esta, às vezes, esta clivagem, esta separação do tipo assim, o problema todo ali está na classe política. A classe política e a forma como a política está organizada é uma representação da sociedade. Se essa representação não está funcionando da forma como nós queremos ou que deveria ser funcional ao país, o país tem que tentar mudar isso aí. Evidentemente, para mim, está cada vez mais, eu acho que para mim não, para a sociedade brasileira, está cada vez mais claro que o sistema político que nós temos é um sistema disfuncional, ele não funciona. Nós temos 32 partidos registrados com 28 representações no Congresso. Não há lugar no mundo que isso funcione. Eu gosto, cada vez mais eu gosto de, quando faço algumas apresentações sobre a conjuntura brasileira, de começar falando sobre o cenário global, mas principalmente sobre a história de vários países. Em vez de a gente, às vezes, ficar degladiando demais sobre teses conceituais, sobre o que nós devemos... Pelo menos nós temos uma amostra do que funcionou e do que não funcionou. A gente não precisa ter modelos exatamente iguais aos outros países. Agora, um modelo de representação parlamentar numa democracia, onde o Executivo tenha que lidar com 28 partidos, qualquer governo, qualquer partido que estiver no governo, vai ficar uma batalha muito em glória com essa representação no Congresso. imagina num ambiente onde você tem que discutir reformas, coisas consensuais ou, pelo menos, de maiorias com a sociedade. Então, eu não tenho dúvida. Meu único ponto aqui, eu sempre dizia, até alguns anos atrás, pelo menos, até um ano atrás, sempre achei, quer dizer, a mãe dessas reformas provavelmente seja a reforma política. Tem uma série de reformas que nós precisamos fazer, mas elas são muito difíceis de serem feitas dentro desse cenário. Uma reforma política que desse um pouco mais de racionalidade ao nosso sistema político ajudaria muito. O problema é que nós estamos agora começando a acumular uma série de problemas e ficando com temas muito emergenciais. O Brasil está indo numa trajetória explosiva do ponto de vista do déficit público. Ele vai ter que dar algum sinal muito rápido, não é só para o investidor internacional, é para o investidor local, para o consumidor local, de que a economia não vai colapsar, que o Estado não vai quebrar. O que ele vai ter que fazer em termos de reformas? Eu não vou nem entrar nesse ponto. Mas ele vai ter que fazer isso rapidamente. Então, provavelmente, não vai dar tempo de pensar numa reforma do sistema político antes de fazer essas reformas. Tem que atropelar mesmo, né? Aude, pegando um pouco carona nessa pergunta, mas tentando dar uma perspectiva mais pragmática. A gente está nesse momento em que a sociedade tende a chegar a consensos. E a gente vem para esse momento depois de uma fase muito aguda das relações. Ou seja, não é um bom momento para constituir consensos, porque as pessoas estão bastante atritadas em função de uma disputa política que houve, etc. Junto com isso, a gente tem esse déficit, esse problema, essa desfuncionalidade da representação política. Como se constrói esse consenso? Porque as pessoas estão sendo bombardeadas de más notícias, que podem ser notícias necessárias, mas elas são más para a pessoa que vai precisar do serviço. É reforma previdenciária que vai retirar benefícios sobre os quais havia uma expectativa. É uma reforma trabalhista que vai deixar as pessoas com menos proteção do que elas tinham antes. Ou seja, as pessoas têm essa sensação de perda, vêm do momento atritado e precisam construir um consenso. Como é que se faz essa mágica? Não chega a ser uma mágica, mas é muito difícil. Eu não tenho nenhuma solução fácil para isso. Eu acho que a melhor maneira é nós admitirmos que nós temos um problema complexo de resolução. Por isso que eu digo, a primeira coisa que nós temos que botar para fora da mesa são soluções fáceis. Nós não temos soluções fáceis para um problema que o Estado brasileiro se colocou, que a sociedade se colocou. Então, nós vamos ter que parar, vamos ter que ter uma discussão entre diferentes grupos da sociedade. Isso não vai, temas como esse não vão ser resolvidos isoladamente dentro do Congresso. O Congresso vai ouvir as manifestações, as representações, o barulho que dá na sociedade em diferentes áreas. Então, o primeiro ponto é assim, nós estamos num momento que, para mim, está bastante claro, porque qualquer analista que olhe para dados, que nós não vamos conseguir resolver isso com os ajustes transitórios do passado, segurando um pouquinho o gasto aqui e ali no orçamento, aumentando um pouquinho mais de tributo aqui e ali. Não. Nós vamos ter que discutir papel do Estado, tamanho do Estado, quanto é que ele custa e como é que nós vamos financiá-lo. Esse momento é um momento muito difícil, claro, de fazer isso, porque, dependendo do que vai acontecer no processo de impeachment, vamos supor que termine e a presidente seja afastada, fique o atual governo e o governo queira executar esse programa de reforma. Vai ser bastante complexo, porque em várias sociedades que fizeram isso, por exemplo, a Europa passou nas décadas passadas por várias, tema da Previdência, por várias mini-reformas da Previdência. Não fez tudo de uma vez só, foi ajustando aos poucos. Mas uma discussão dificílima. A gente está vendo agora a discussão de reforma trabalhista na França, sendo feita por um governo de esquerda, muito difícil. Governos que foram eleitos, que começaram com um apoio popular grande. Então, para mim, é absolutamente claro que se as discussões das reformas avançarem, elas não vão ser feitas de uma maneira tradicional, a clássica de um governo que é forte, tem controle total do Congresso e consegue executá-lo. Vai ter que ter muita discussão com a sociedade. Nós podemos continuar discutindo melhor isso depois do intervalo. Nós vamos fazer, então, um pequeno intervalo e voltamos em seguida com o Frente a Frente. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje analisa a situação econômica do Brasil e do Estado com o economista Aode Cunha. Aode, nós temos o Sonegômetro Nacional, que está no painel eletrônico, que foi instalado agora pela primeira vez em Porto Alegre, aqui no centro da capital, que indica que o Brasil deixou de recolher 339 bilhões de reais somente este ano. No Rio Grande do Sul, são 4 bilhões e meio de reais que poderia ter recolhido pelo ICMS. Isso não é um grande problema do Brasil, a sonegação? A gente fala tanto em sacrifício que a população tem que dar, que a população tem que entender, mas e essa sonegação enorme? Como é que você resolve isso? Porque é um dinheiro que poderia entrar para os cofres públicos. Combatendo a sonegação. É um problema, melhorar a arrecadação de impostos no país é um dos mecanismos? É um dos mecanismos. De novo, não vai se achar uma solução mágica, não tem uma bala de prata para resolver esse problema. É um conjunto de ações. Agora, se nós olharmos o desempenho das arrecadações de governo federal, dos estados, mesmo de municípios ao longo dos últimos anos, ela é muito positiva. Ela cresceu acima do crescimento do PIB nas últimas décadas. O que é que está? Mas aí não tem... Agora, só para complementar, desculpa. Agora, outra coisa é discutir a estrutura tributária. Que setores devem ser mais tributados ou menos tributados? Como é que deve ser a chamada política de subsídio ou de incentivos que existem no plano federal, entre os estados? E aí, de novo, nós temos que ir em uma discussão de reforma tributária, que nós estamos adiando há décadas, como outras reformas. Seja a discussão da unificação, de simplificação da legislação do CMS, de modificação de tributos, de excesso de tributos indiretos, que é o consumidor de renda mais baixa que paga para tributos diretos. Então, agora, são discussões difíceis de novo. A gente tende sempre a achar... Quando eu me refiro um pouco, às vezes, de uma relativa imaturidade da sociedade, é a gente achar que tem alguma solução muito mágica aqui ou só ali. É um conjunto de discussões. Todas essas discussões, que não são fáceis, elas vão envolver grupos de interesse. E o que é uma sociedade democrática moderna? É uma sociedade que consegue, democraticamente, reunir os diferentes atores da sociedade na representação dessa classe política e, em determinados momentos, arbitrar compensações, diferenças, perdas e ganhos no curto prazo, porque há um norte, se sabe, que para o país chegar mais à frente, conseguir crescer mais, ele precisa fazer esses determinados ajustes. Eu acho que é esse o momento que nós vamos passar agora. Eu não sei se, quando se fala nesses números, não é o saldo acumulado dos últimos anos. De qualquer maneira, o senhor que teve experiência, digamos, esteve fazendo administração do dinheiro... Dona do cofre. Não tem muita gente que já não existe mais que está devendo custar? Muitas empresas que fazem... Sim, sim, grande parte. E quando surgem esses números, eu também sou partidário disso. Só que para cobrar... Não existe mais para que das pessoas, as empresas. É, esse montante que a gente fala é o que se chama da dívida ativa, aquela cobrança de CMS, que já passou um período longo, não só de CMS, mas conjunto de tributos. A gente está dando exemplo aqui de Estado, mas tem no governo federal. Mas passa um período muito longo de tempo, a maioria dessas empresas quebraram já, não existem, a cobrança é muito difícil. E é um outro ponto importante da discussão da reforma, da simplificação do sistema tributário. A gente tem um sistema tributário aqui no Brasil, que é absurdo. Se tu fores falar com qualquer grande empresário que tem empresas no Brasil e no outro país, ele vai dizer o seguinte, ele deve ter aí, pelo menos, se ele estiver em 10, 15 ou 20 países, ele deve ter 60 ou 70% das pessoas trabalhando na parte tributária aqui no Brasil, porque tem legislações diferentes, estados, nos municípios. Para entender tudo. Então, é... De novo, aqui é mais uma das reformas, é mais uma das reformas que nós fomos empurrando há muito tempo. E eu tenho insistido num ponto que é o seguinte, a gente tem que parar agora a discussão sobre o que fazer sobre a agenda e começar a pensar um pouco em como fazer. O como fazer não é simplesmente dizer assim, bom, está decidido, tem que fazer a reforma da Previdência, tem que fazer a reforma... Não é isso. Mas eu dizer o seguinte, vamos discutir seriamente como é que tem que se fazer isso, como é que os diferentes atores que resistem durante tanto tempo na sociedade vão parar e como é que a sociedade vai escolher um caminho para conseguir resolver isso. E esse ponto, quando a gente fala, a Marta que estava comentando sobre, pô, isso é uma discussão pesada, difícil é, parece para a grande população que é uma discussão de se retirar direitos. Mas a gente tem que entender o seguinte, se a gente olhar para a nossa Constituição, nós prometemos um monte de coisas para a sociedade. Nós prometemos que a sociedade vai ter educação de boa qualidade, vai ter saúde gratuita de boa qualidade, vai ter segurança de boa qualidade, vai ter a sua aposentadoria plena e integral. E a gente não consegue fazer nada disso. A gente não consegue fazer nada disso. Então, a primeira coisa, vamos fazer um Estado que preste serviços de verdade e garanta isso à sociedade. E quanto é que isso custa? Duas perguntas, Aode. Como fazer, que mecanismos práticos para se chegar a esse convencimento, eu acho que isso já foi colocado, e a gente estava falando aqui no intervalo, tu mesmo estava colocando, qual o grande risco de não se fazer a lição de casa? Nesse momento de não se ter coragem para sentar e realmente tentar estruturar essa grande reforma que é necessária à sociedade participar. Eu acho que, eu tenho dito o seguinte, tem uma, o Brasil continua com uma agenda bastante extensa de reformas que ele precisaria fazer se ele quiser ter uma trajetória de desenvolvimento, como outros países, que ficaram mais ricos, mais prósperos, mais justos na distribuição da sua renda, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, seja na Ásia. Essa agenda a gente mais ou menos conhece. Agora, eu diria duas coisas que o país precisa fazer. Ele, primeiro, ele nunca será um país desenvolvido, um país próspero, rico, se ele não melhorar a qualidade da educação. de longo prazo, se eu olhasse para 10, 15, 20 anos, me perguntasse assim, olhe para uma variável, eu vou sinalizar aqui para ti, uma variável daqui a 20 anos para eu olhar para ela e dizer se nós estamos melhores relativamente ao resto do mundo do que nós estávamos 20 anos atrás. Coreia do Sul é um exemplo? Coreia do Sul é um exemplo, norte da Europa, mesmo os Estados Unidos, vários países. O Brasil, o Brasil tem os piores indicadores de desempenho comparado em qualidade de educação, seja em matemática, seja em compreensão de línguas, seja em número de livros lidos por ano. Todos esses indicadores são horrorosos do Brasil. O que a gente conseguiu fazer nas últimas décadas foi colocar as crianças dentro de sala de aula, nos diferentes governos. As crianças estão dentro de sala de aula, majoritariamente, que era um gap gigantesco que nós tínhamos. Mas a nossa qualidade de educação é muito ruim. Bom, mas qualquer, meu ponto é o seguinte, qualquer modelo de crescimento de economia de longo prazo, cheio de economistas mais ortodoxos, mais heterodoxos, aponta por isso. Uma economia só cresce mais ou menos no longo prazo pela produtividade do capital humano e isso está baseado na qualidade da educação. Só que nós precisamos chegar até o futuro. Como diria já um morto economista muito famoso, no longo prazo, todos nós estaremos mortos. Então, o nosso problema emergencial hoje é que este Estado brasileiro, que cresceu acentuadamente o seu gasto em relação à capacidade de receita, ele dá sinais para todo mundo, para o mundo lá fora, para o mundo aqui, que ele está batendo no muro, ele está colapsando. Nós precisamos reverter rapidamente isso. E eu acho que a única discussão que vai sinalizar se nós vamos ter capacidade de fazer isso é se nós conseguirmos enfrentar uma discussão séria sobre o modelo de previdência do país. O público e o privado. E essa é uma discussão muito difícil, bem difícil de ser feita, como eu tinha comentado antes. Bom, como fazer ela? Eu acho que não tem outra saída sem não abrir a comunicação nesse debate e fazer uma discussão franca nos diferentes canais. O governo está começando a fazer isso. Eu acho que tem as suas limitações nesse atual momento para poder fazer isso. Às vezes é uma discussão que ela é impopular. Por outro lado, ela vai exigir uma discussão entre vários atores, não só no Congresso, mas eu acho que não tem outra saída. De novo, a sociedade pode se negar e dizer o seguinte, olha, esse Estado aí da Constituição de 88 que nós prometemos, nós temos que manter ele exatamente como está, mesmo que nem salário algumas pessoas estejam recebendo, mesmo que tenha ameaça da aposentadoria, mas eu quero pagar para ver, pode ser que nem se é a história do caixa lá que tem dinheiro, mas não tem, não tem déficit. Pode ser que a sociedade se recuse fazer isso. Eu acho que se nós, se a sociedade brasileira não enfrentar essa discussão, nós vamos para um caminho que é muito pior, que é um caminho, talvez, de novo, de descontrole da inflação. O governo, pelas limitações que eu acho que tem, ele não vai ter outra saída se não abrir esse debate de uma maneira transparente, em diferentes frentes, não só no Congresso, isso vai exigir participação das centrais sindicais, das representações de trabalhadores. Hoje a gente tem um mundo muito mais diversificado, não são só essas instituições formais que participam do debate, a gente tem mídias por tudo quanto é lado, mas nós vamos, e eu acho que nós vamos amadurecer como sociedade. Você está otimista? Eu estou, esse é o meu, às vezes parece que eu estou olhando o copo meio vazio quando eu falo sobre esse tamanho do abacaxi que nós temos aqui no Brasil em relação ao desequilíbrio do Estado, do déficit e a trajetória da dívida, mas eu estou otimista porque eu vejo que, neste momento, nós vamos ser obrigados, mesmo que nós não quiséssemos, volto o meu ponto aqui da sociedade, às vezes mesmo meio infantil, tem uma coisa muito, a gente é meio, não quer fazer o tema de casa, agora nós vamos ter que enfrentar e eu acho que esse é o lado positivo, nós vamos ser obrigados a participar desse debate. E com relação ao Rio Grande do Sul também, o senhor está otimista? Quer dizer, a melhor forma de se analisar um problema, uma das melhores, é vendo ele de longe, quer dizer, você está há cinco anos longe do Rio Grande do Sul, no curto prazo, infelizmente, eu não sou muito otimista aqui com o Estado porque hoje, hoje, a chance de uma resolução mais rápida e mais definitiva do nosso problema fiscal escapou do domínio e do controle exclusivo do Estado. Mesmo que o Estado controlasse todo o crescimento, botasse alguma regra, um limitador de lei que o gasto não fosse de mais crescer, como a União está tentando fazer com a PEC, para o conjunto dos Estados, o projeto de emenda constitucional, mas o Rio Grande do Sul, por exemplo, tem aumentos que vão vigorar, foram concedidos até 2018, então a despesa já vai crescer. Mesmo que a receita cresça e volte a ter um crescimento econômico, e olha que nós estamos num cenário onde a dívida pública foi, o Estado não está pagando ela, nesse momento onde já houve um aumento de CMS, mas o fato é que a despesa cresceu tanto que, neste momento, provavelmente, ele só vai conseguir resolver a situação se tiver muita disciplina, muito boa gestão fiscal e financeira aqui no Estado e, ao mesmo tempo, um conjunto de soluções que venham nesse, acho que acordo ou pacote que o governo federal vai ter que fazer nesse conjunto de aprovações das finanças públicas que vai envolver como é que ele vai tratar dos Estados. É uma coisa relativamente parecida com o que ocorreu no final da década de 90. Na década de 90, quando se fez lá um programa que tinha saído da estabilização de preços, se fez um programa de ajustamento fiscal, aquele tripé macroeconômico com metas de superávit primário, teve um grande programa dos Estados que envolveu programas para que Estados que fossem privatizar, Estados que não fossem privatizar, a assunção da dívida dos Estados pelo governo federal, que naquela época a taxa de juros que os Estados rolaram era muito mais alta, o governo federal baixou, depois os Estados pediram para que voltasse. A solução, dessa vez, ela é mais difícil. Ela é mais difícil. Tentando ampliar um pouquinho o foco, você tem uma grande milhagem no exterior e existe aqui no Brasil, ainda talvez nessa fase um pouco infantil do pensamento mágico, uma expectativa de uma inundação de recursos estrangeiros no Brasil assim que o impeachment seja aprovado. A gente sabe que isso não é mágico assim como algumas pessoas esperam. Como é que os teus interlocutores no exterior estão vendo o Brasil nesse momento e do que depende essa chegada de capital externo no Brasil? Eu acho que o primeiro ponto que tem que ficar claro sobre o atual cenário global é que nós estamos vivendo um momento de excepcionalidade que ninguém sabe exatamente até onde vai, que é de uma quantidade muito grande de liquidez, de dinheiro, a custo muito baixo no mercado internacional. Nunca na história da economia recente, nas últimas décadas, nesse século, se teve um período tão prolongado com taxas de juros globais tão baixos. nem no petrodópolis, nem naquele período. Nós nunca tivemos, nós tivemos isoladamente aqui e lá, hoje nós temos Japão com taxa praticamente zero, vários países da Europa e do norte da Europa usando taxas de juros negativas. Todos os ricos. Os Estados Unidos com o período mais longo com a taxa do FED baixa que é a predominante, que determina basicamente o maior par do fluxo. Então, o que acontece nesse mundo? Esse mundo é um mundo desesperado por ativos de retorno maior e ele compra mais risco. Nós estamos lá, por exemplo, com a Bolsa Americana na máxima histórica. A economia americana está crescendo muito? Não está crescendo muito, ela está crescendo até menos do que cresceu no ciclo econômico passado. Mas não há outras alternativas. Então, este capital, ele começa a procurar alternativas de retorno maior. Um país como o Brasil, que por todas essas características, déficit fiscal, inflação ainda alta, está pagando taxa de juros acima de 14%, é uma alternativa interessante com todos os riscos que possam existir para esse capital. Agora, o Brasil, e o Brasil tem outras oportunidades importantes, por exemplo, a área de infraestrutura. O Brasil ficou aí quase três décadas investindo algo como 2% do PIB. Isso é um terço do que a América do Sul, na média, investiu em infraestrutura. Então, tem enormes oportunidades. Agora, eu acho que o principal teste que o país vai passar é este, de se ele vai conseguir dar demonstrações de que ele vai conseguir fazer medidas que são tidas como difíceis, de ajustes mais estruturais, que mostrem que daqui a 10, 15, 20, 25 anos, o Estado continua parando de pé, financiável, sem explosão da dívida pública. Aí, eu acho que nós temos uma chance muito boa de atrair parte desses capitais de uma maneira mais sustentável. Agora, eu acho que esse teste vai ser muito rápido. Ou seja, o mercado hoje está olhando e dizendo o seguinte, olha, talvez nós tivéssemos esperado medidas mais rápidas, mais duras, de um ajuste mais sólido. Daí, começam a olhar para cada uma das medidas, para a PEC que foi aprovada, para outras, e elas não foram, talvez, na direção esperada. Mas está todo mundo imaginando o seguinte, bom, isso é devido a essa instabilidade do processo político, da discussão do processo de impeachment. Quando passar isto, o governo, a sociedade, fará o que se espera que ela tenha que fazer. Eu acho que esta lua de mel, entre aspas, vai ser muito curta. Ou seja, se o governo não conseguir dar demonstrações de que ele vai caminhar rápido nisso, essa quantidade de recursos, ou mesmo alguns que já vieram agora, eles podem voltar rapidamente. O senhor resumiria da seguinte forma, se usaria a receita interna para o custeio e os investimentos se viriam de fora, inclusive de bancos mundiais, etc., que são os juros baixos, etc. Eu acho que toda, de novo, se a gente olhar para o cenário global e para a história das economias que foram bem-sucedidas, Afonso, o Brasil, assim, eu acho que a gente não deveria separar só isso. Quer dizer, a gente, claro, que tem um período inicial onde muito provavelmente a gente não vai ter grande espaço para investimentos domésticos, a gente vai ter que estar fazendo esse período de ajuste e deveríamos, então, contar com investimentos de fora, mas eu acho que uma economia saudável é aquela que consegue gerar uma capacidade própria também de poupança para financiar os seus investimentos locais. Estamos falando de transição. Eu acho que sim. O Brasil, eu nunca vejo o Brasil sendo um país como um modelo asiático de 30, 25% de poupança por várias características que são até culturais da nossa sociedade. A gente não tem essa relação de sacrifício com o futuro que tem a sociedade asiática. Também não acho que vai ser possível pensar exclusivamente num modelo americano que tem uma taxa de poupança muito baixa mas tem um volume de investimentos fantástico pelo tamanho que a economia, uma economia de 300 milhões de habitantes, 55 mil dólares de renda per capita. Nós provavelmente vamos ter que ser um país que sim vai ter que aumentar a taxa de poupança interna, isso vai precisar vir com reformas, com crescimento, reforma tributária, reforma trabalhista e vamos precisar contar com fluxo de investimentos externos para voltar a crescer a uma taxa que seja compatível com um país que é de renda média, tem que superar uma série de desafios, tem que retirar ainda muita gente da pobreza, tem que aumentar a capacidade da classe média. Então a equação eu acho que é no meio termo. Tem que fazer a lição de casa, uma parte dos investimentos financiar com a nossa capacidade, que ainda é baixa, mas aproveitar sim esse fluxo lá de fora se nós fizermos o que nós precisamos fazer. E o senhor acha que a gente está preparado para essa lua de mel? Quanto tempo dura? É um fim de semana? São meses? Até o final do ano? Eu acho que o atual governo federal tem noção disso. E tem economistas também, não só políticos competentes para isso. Ainda que eu acho que a principal tarefa hoje é política, não é econômica. Se juntar aí 10, 15, 20, 30, 40 economistas bem preparados, com um pouquinho de diferença daqui, dali, de orientação, todos vão dizer vai ter um centro muito parecido do que precisa ser feito. Agora a dificuldade é a agenda política. Eu acho que o governo tem noção. Ter noção não significa que ele vá ter as condições de fazer. O meu ponto aqui é esse. Eu acho que o mercado, a situação econômica, as expectativas dos agentes, a confiança dos agentes, não vai dar muito tempo para esperar que algo comece a ser feito na direção correta. Eu gostaria também de perguntar para ti com relação à questão toda de que uma, uma ocasião, tu comparaste o Rio Grande do Sul com a Argentina, com um dos países mais ricos do mundo no início do século e depois perdeu todo o espaço que perdeu. O nosso Estado também perdeu. Vendo de fora hoje, como é que tu analisa o Rio Grande do Sul nesse cenário todo? Eu escrevi esse artigo, acho que foi no final do primeiro ano do governo, quando eu era secretário da Fazenda, chamando a atenção da necessidade de nós olharmos para os nossos próprios problemas, mais do que nós tentarmos achar culpados ou soluções fora do Estado. Era muito uma discussão sobre o quanto que tinha de papel do nosso próprio ajuste ou de contar com a ajuda do governo federal, por exemplo. E eu acho que a sociedade gaúcha tem características, às vezes, parecidas com a história da Argentina e no bom sentido também. E no bom sentido. Se a gente olhar para a Argentina no início do século passado, anterior ainda, a Argentina chegou a ser a terceira renda per capita do mundo, mais rica que a Alemanha em termos per capita, se não era uma população pequena, a gente não está dando um exemplo de um Emirado Árabe aqui ou ali, mais rica que a Alemanha, mais rica que o Japão, mais rica que os Estados Unidos. Um país com excelente capital humano, com riquezas naturais. Como é que perdeu isso ao longo de décadas? Eu acho que perdeu na má qualidade de como a sociedade resolveu essa discussão política. Mas eu não vou avançar nesse ponto. Mas é um pouco isso, aquela coisa do sangue latino, do tudo ou nada, do um ou zero, do Grenal, do Boke River. Só que as coisas vão passando. E ao mesmo tempo tem uma sociedade que preserva o seu orgulho, o que é bom, o que é positivo. E isso não é todo mal. Quando a gente olha para o mundo, tem várias regiões do mundo onde isso é muito positivo. A gente olha para uma Catalunha que tem essa sensação, mas tem esse sentimento de dizer, olha, eu quero fazer melhor do que os outros e faço melhor do que os outros. E a gente aqui, durante muito tempo, continua nessa história. Nós temos a melhor educação, a melhor saúde. E os números não mostram. Há muito tempo que os números não mostram mais isso. Mas a gente tem uma enorme dificuldade em aceitar isso. E quando a gente olha e aceita um pouco, a gente começa, a primeira reação é, a culpa é aqui do lado, a culpa é ali, a culpa é lá do governador, a culpa é... E volta para a questão inicial da sociedade. e a gente não sai disso. A Odir, deve estar todo mundo pensando nisso lá em casa, tem que perguntar. Você pensa em voltar à atividade política? Obrigado por fazer essa pergunta. Muita gente deve estar se perguntando isso. E é para não ser contraditório com o que eu tenho dito aí. Eu acho que só não tem outra saída para a nossa sociedade melhorar em as pessoas terem mais engajamento político. Nós precisamos de melhores pessoas na política. Tenho adorado fazer, falar para jovens que estão começando a se interessar para a política, independente do espectro ideológico, a gente precisa de mais qualidade nessa política. E não tem outra saída. Isso vale para as representações de trabalhadores, das sociedades empresariais. Mas eu vivi muito tempo no setor público, eu já tive no governo, e escolhi agora, estou fazendo uma vida no setor privado, o que não significa que eu não vou continuar sendo um ser político, não vou participar de debates, não vou dar minhas opiniões, não vou estimular, mas a vida pública nesse momento está fora da minha perspectiva. Hoje o nosso tempo está terminando e a gente... Vamos voltar à questão para a gente poder dar uma conclusão um pouco ali para os nossos telespectadores, que existe uma pressão muito forte, o brasileiro está estressado, está estressado porque a pressão para fazer a reforma previdenciária, a reforma trabalhista, a reforma tributária, e em cima disso tudo as pessoas talvez fiquem pensando, mas é a reforma da distribuição de renda, também vai ser feita? Vai se melhorar esse sistema de distribuição de renda no país? Eu penso, quando a gente fala que as pessoas têm que ter esse entendimento no Brasil e no Rio Grande do Sul, começar a discutir o que tem que ser feito para melhorar, a gente podia também colocar essa questão. Mas quando é que a distribuição de renda piora em qualquer país e quando é que ela piorou no Brasil e quando é que ela melhorou? Em qualquer país do mundo ou no Brasil? Ela piorou dramaticamente no Brasil quando nós tivemos inflação alta, por exemplo. Foi o pior período de concentração de renda no Brasil. Décadas de 70, 80, início de 90, principalmente 80 e início de 90. Por quê? Porque as pessoas que recebem pouco ou salário mínimo ou dois ou três salários mínimos não tinham acesso a aplicações financeiras, não tinham banco, só quem ganhava mais e podia fazer isso. Ou quando a economia cresce barra, pouco. Não vai haver outra possibilidade de ter um aumento do bem-estar e distribuição de renda se o país não voltar a crescer. Esse é o primeiro ponto. E ele precisa voltar a crescer com estabilidade, não pode voltar a ter inflação. Se nós não fizermos isso e para fazer isso hoje nós precisamos resolver a questão do financiamento do Estado brasileiro. De novo, não é uma questão do tamanho dele. Não estou entrando nesse debate agora. Mas se nós não fizermos isso nós vamos ter um Estado deficitário. O Estado deficitário vai significar duas ou uma combinação de duas coisas. Taxa de juros alto e inflação alta. Isso vai significar menos renda e mais concentração de renda. Então, eu acho que é tão simples quanto isso. Quando o Brasil volta a crescer analistas aí estão apostando em 2017. Eu acho que nós vamos ter uma recuperação de crescimento econômico natural ano que vem por conta que nós... Foi tão grande a desaceleração de crescimento que nós tivemos nesses dois anos. A base está muito baixa. Nós tivemos a pior sequência histórica do registro histórico de crescimento econômico brasileiro. Então, é uma enorme capacidade. Qualquer melhoria de expectativa transitória vai gerar. Agora, o que adianta? Nós podemos crescer um e meio, dois no próximo ano não vai resolver o nosso problema. Uma pergunta final da minha parte. E essa novidade na comunicação de todo mundo ter as redes sociais, de participar, isso não abre, digamos, um certo horizonte otimista de que as coisas podem melhorar? Eu acho que sim. Ou isso é ruim? Não, assim, Afonso, eu me pergunto também sobre isso. Eu acho que sim, acho que a tendência geral é que sim, pelo menos nos séculos, nas décadas recentes, todo tipo de inovação essa, de maior interatividade da sociedade, ela acabou gerando mais prosperidade para o mundo como um todo. O que eu acho que sinto falta é pelo menos no curto prazo para essas coisas que nós precisamos ter um debate mais sofisticado, às vezes ainda, às vezes ainda, as mídias sociais são muito pobres no conteúdo do debate. Tem muita dominância de superficialidade. Mas isso também, assim, tem um problema maior atrás disso. A gente vai voltar à discussão sobre qualidade de educação, enfim. Mas eu acho que o futuro é positivo nesse sentido. Você está falando também da questão da inteligência coletiva, quando as pessoas colocam as suas qualidades na discussão nas mídias sociais para que se possa trabalhar também para uma questão social, para uma decisão econômica. E nós estamos terminando, o nosso tempo está acabando. Por favor, só para poderes concluir, para a gente poder... Bom, enfim, eu acho que a minha análise geral aqui, nessa conversa que a gente fez, eu também não tenho posições definidas sobre temas tão difíceis quanto a gente discutiu aqui. Mas a minha reflexão geral é que nós temos, sim, um cenário bastante desafiador para o Brasil. Nós não temos mais um cenário externo tão benigno como nós tivemos nos anos anteriores. E nós acumulamos desafios, principalmente o desafio de como financiar o Estado brasileiro, qual vai ser a prioridade dele. Esse pode ser o lado mais... que nos deixa mais receosos. Mas eu acho que tem um lado positivo. O lado positivo é que a sociedade vai ser obrigada a fazer uma discussão séria, mais amadurecida, e isso pode nos levar a um futuro bem melhor. Obrigada. O Frente a Frente de hoje fica por aqui. Queremos agradecer a participação do economista Ode Cunha no nosso programa de hoje. E até a próxima semana. Ode Cunha